Não é retórica ou narrativa, sim, Bolsonaro quer acabar com a infância. Antes sua prática negacionista atingia a meia-idade e os mais velhos, agora as crianças. Vagabundo que nunca trabalhou, que só sabe fazer confusão, o que faz depois de sua internação? Vai jogar futebol com seus amigos, mais um tapa na nossa cara, na cara do povo trabalhador feito por essa figura amoral. Enquanto isso, uma turminha se preocupa mais em colocar, de forma covarde, o rótulo de misógino a Ciro Gomes. A tal civilização não consegue combater o fascismo nem o negacionismo de Bolsonaro. Por que será? Porque falta ali autoridade moral. Porque Bolsonaro é amoral, mas os que se dizem tão opositores a ele são imorais. E aí, meus caros, não tem como enfrentar uma moral a não ser com moral reta, com coisas que sejam de fato firmes. Quem tem moral frouxa não pode combater Bolsonaro. É o caso do senhor Luiz Inácio. E aí, meus caros, também se aplica isso que eu falei ao senhor Sérgio Moro. Esta gente não tem moral nenhuma para combater o pior presidente da nossa história. Veja que ponto nós chegamos. E aí, meus caros, o sentimento de desilusão, de desesperança por parte da população brasileira. Dessa classe trabalhadora, esquecida por esta esquerda de aparência, de representação, que se preocupa muito mais com símbolos do que de fato com a discussão, com o debate político, com os problemas reais, é que faz com que haja, e não se surpreenda, um número crescente de abstenções e votos nulos. Sabe por quê? Porque esta população não se sente mais representada por esses partidos, em geral, que vivem um mundo paralelo. Um mundo paralelo e alheio à sua realidade. Porque o povo trabalhador sabe muito bem como é que está a crise. Mas estes que estão nos gabinetes, seja de Brasília, dos municípios ou das assembleias, talvez não saibam como é duro viver com meio salário mínimo, ou até mesmo com 500 reais, com 400 reais, ou sem ausência, também com ausência, inclusive, de um auxílio emergencial. É fácil falar daquilo que não se sabe. Porque, na verdade, a classe política brasileira, em geral, não são todos, mas em geral, está muito distante da população. E, por sua vez, a população está distante dela. É preciso que a gente tenha consciência para ouvir quem realmente está cansado de pagar a conta e não receber o serviço. E aí, meus caros, eu só digo uma coisa. Diante de tudo isso que nós estamos vendo, enquanto o Brasil precisa vacinar suas crianças, nós temos um presidente que faz tudo contra, como ele já tinha feito contra lá atrás a vacinação dos jovens, da meia-idade e dos idosos. Agora ele quer se colocar contra, mais uma vez, a vacinação das crianças. E nós não temos, hoje, na representação, principalmente, do maior partido de oposição, a base moral para bater de frente com o amoral Jair Bolsonaro. É muito triste isto. Não faço com alegria este vídeo. Mas a realidade dos fatos estão aí. E a gente tem que mudar e lutar contra isto. E a gente tem que mudar e lutar contra isto.